Fala pessoal, Almoço com TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, o último vídeo que gravo aqui de Fortaleza. Espero voltar para Botafogo e Fortaleza no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ali na reta final da competição e que o nosso Botafogo esteja disputando ali uma vaga em uma Copa Libertadores, esteja ali na parte de cima da tabela para a gente voltar aqui, ou quem sabe, na Copa do Brasil, o Glorioso consiga ir em fases adiantes em frente ou Ceará ou Fortaleza na competição nacional. Neste nosso vídeo de agora, quero falar sobre o que o Luiz Castro pode fazer com os jovens do Botafogo. Ontem nós vimos Romildo e também o Kaique entrando no jogo. O Romildo já vinha bem, não foi apenas com o Luiz Castro, sejamos sinceros. Nesta temporada, nos Jogos do Campeonato Carioca, onde o camisa 23 entrou, sempre fez boas pelejas e ontem aconteceu a mesma coisa aqui no estádio do Castelão. A tendência dos jovens terem uma evolução com o Luiz Castro será algo muito grande. Porque o técnico português, ele valoriza o que o jogador de futebol gosta. Posse de bola, aquele jogo onde o talento aparece. Não você apenas ser um brucutu, marcar, 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 marcar. E isso acaba incomodando alguns jogadores. E o Romildo, que é um jogador que desde as divisões de base do Botafogo tem uma técnica um pouco mais aprimorada. Fisicamente, se você olha o Romildo, você não imagina que ele é um volante. Porque ele é franzino, jogador mais magrinho, jogador que não tem tanta potência física. Mas ao contrário, ele tem um jogador com muita técnica. E desde que subiu das divisões de base para a equipe profissional do Botafogo, ele não havia conseguido ainda ter uma sequência de bons jogos. Repito, no campeonato carioca, ele já fez algumas boas partidas ali com o Lúcio Flávio. E no campeonato brasileiro, foi bem contra o Corinthians. E ontem entrou muitíssimo bem no jogo contra a equipe do Ceará. E você também teve o elogio do técnico Luiz Castro para o Romildo ontem na entrevista coletiva. E eu acredito muito que alguns jogadores que o torcedor talvez não enxergue tanto, que o torcedor fique com o pé atrás, consigam uma evolução. Falei do Kaique, também falo do Vinícius Lopes, que ontem novamente entrou e entrou seguro no lado direito de campo. Talvez dentro do próprio elenco, você encontre um reserva para o Gustavo Sauer. O Gustavo Sauer chega para ser titular ali da ponta direita. Aí você fica se perguntando, quem vai jogar ali naquela ponta? Quem pode ser o reserva? Vinícius Lopes. Talvez seja a solução. O jogador que pode ter uma evolução com o novo técnico. Eu acredito também que outros jogadores consigam essa maturação. Por exemplo, o Erisson. Ele vai errar, vai fazer bons e maus jogos. Contra o Corinthians, perdeu um jogo, perdeu um gol que não poderia ter perdido no começo da partida. Ontem já fez dois. Matheus Nascimento, com certeza, terá novas oportunidades e vai render. O técnico, quando é bom, ajuda os bons jogadores. Os jogadores medianos viram bons e os bons viram excelentes. E os ruins viram medianos. É sempre assim. Isso na história do futebol. Sempre uso um exemplo aqui no canal. Para quem nunca viu, vou usá-lo novamente. Em 2012 e 2013, vários jogadores medianos que o Botafogo tinha, tiveram seus ápices na carreira ali em 2013. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo, claro, o Elias centroavante. Onde está o Elias centroavante hoje? O que aconteceu depois de 2013 com ele no Botafogo? Nunca mais rodou. Por quê? O time era bom e isso facilitava com que os jogadores medianos tivessem ali bons desempenhos. E na base também, outro exemplo de um bom time que o Botafogo teve em 2011, aquele time do Caio Júnior. No seu ápice, você teve um jogador que era tido como uma joia, uma esperança. Lucas Zen. Isso mesmo. Lucas Zen. O time rodava bem e quando estava em boa fase, o Lucas Zen estava jogando fino na bola. Era tido ali por torcedores. Hoje é mais fácil a gente criticar o Lucas Zen e falar que ele não aconteceu. Mas lá em 2011, todo mundo achava, caraca, o Lucas Zen é bom jogador, pode dar bola. E depois nós vimos que ele não era nada, um jogador que não tinha nenhum tipo de técnica para ser um jogador de uma equipe principal. E assim vai. Confio que o processo do técnico Luiz Castro, nesta montagem, neste trabalho de formação de jogadores também, além das contratações, o Botafogo terá um time com jogadores contratados bons e também que aqueles jogadores que já são do nosso clube, já são da nossa estrutura, que eles cresçam. E é assim que a gente forma uma equipe vencedora. E é assim que a gente forma uma equipe que pode dar trabalho nas competições. Comentem aqui se vocês acham que isso poderá acontecer. Se os jogadores da base, jogadores ali que não são da base, que chegaram no time alternativo, eles crescerão com o técnico Luiz Castro. Quero saber as opiniões de vocês aqui, nesse nosso almoço com o Tef, que sai no nome de um X-Bet. Ontem quem fez aquela... Falei para vocês, hein? Faça uma fezinha marota, moleque. Serelepe no Botafogo. O que que deu? Ontem encontrei com um parceiro aqui no hotel e falou Tef, coloquei 50 conto no Botafogo lá. Vou ganhar uma grana boa. Falei, vai dar certo. Vai ganhar grana boa. E estava aqui no X-Bet. E você vai fazer o que? O cadastro no X-Bet. Vai usar o código canal do Tef. Vai ganhar o dobro daquilo que vocês depositaram inicialmente. E tem Botafogo e Ceilândia na quarta-feira. Vale a pena. Ali, claro, o Botafogo entra como favorito. Então, as odds são um pouco menores. Mas vai facilitar, Botafogo facilita ali tudo. Tipo, você ganha dinheiro. Então, assim, coloquei lá. Aqui, ó. No X-Bet. Link no primeiro comentário. Faça um cadastro. E cada cadastro, vocês ajudam o canal deste careca que vos fala. Hoje não vai ter vinheta no nosso almoço com o Tef. Não, você vai deixar seu like agora, hein? Cadê o like? Like. Inscreva-se, compartilhem e mandem em seus grupos o WhatsApp. Vamos falar aqui o segundo tema. No sábado, fiz um vídeo com alguns amigos da imprensa falando, né? A respeito da janela de transferências do Botafogo. E meu amigo Alexandre Pretzel, ele não conseguiu mandar o vídeo dele no exato momento que fiz, né? Então, ele mandou ontem. E pra não deixar aqui sem a opinião do Alexandre Pretzel, ela entra, ele falando sobre a janela de transferências do Botafogo. Vejam aí o que o jornalista comentou com vocês, amigos do nosso canal. Meu caro Thiago Franklin, obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Acho que o mercado do Botafogo foi um mercado, até certo ponto, esperado. Jogadores emergentes com dois ou três nomes mais experientes e mais afirmados. Acho que a chegada do Vitor Cuesta é pra dar segurança à defesa, ainda que ele tenha feito os últimos dois anos muito ruins no Inter. Mas é um zagueiro experiente, um zagueiro acostumado realmente a grandes confrontos e pronto pra vestir a camisa do Botafogo. No Inter ele foi muito mal nos dois últimos anos, mas não é ruim. E aí tem o Tietchia, que é um jogador vitorioso. É um cara de grande currículo, campeão por onde ele passou. Não vinha sendo aproveitado no galo, mas foi importante na trajetória. Chega e joga no fogão. Lucas Fernandes, sempre foi uma promessa no São Paulo. Aí rodou só pro time pequeno na Europa. Volta pra ser solução? Talvez. Piazon sempre foi uma incógnita, mas é jogador de nível europeu, pelo menos com currículo. Acho que pode funcionar. Além do Vitor Sá, que é uma aposta, mas mostrou que tem qualidade técnica. E o próprio Patrick de Paula, que eu acho que a curta e médio prazo é um reforço considerado muito bom. Eu acho que o Sarávia também jogou no Inter, não foi lá essas coisas, mas tem qualidade pra ser lateral direito ou titular. Então eu acho assim aqui, dentre esses reforços, acho que o Botafogo fez o que poderia pra dar consistência pro elenco que precisa de experiência e também de jogo, pra pelo menos permanecer na primeira divisão e vir muito forte em 2023. Acho que foi um mercado nota 6, meu caro Thiago Franklin. O Pretzel achou que o Botafogo fez boas movimentações no mercado, mas essa primeira janela ele considera como nota 6. E aí, vocês concordam com a opinião do Pretzel? Comentem aqui. É isso, queridões. É isso, queridonas. Agora eu vou acabar de me arrumar, vou tomar um banho e daqui a pouco aeroporto, Rio de Janeiro, Galeão. Depois, até a Volta Redonda. Às 9 e pouco, tô em casa e vou tentar gravar aqui o Noite Ovi Negra. Se eu não gravo o Noite Ovi Negra, que você estiver muito cansado, aí eu não gravo. Mas a tendência é 98% de chance da gente ter o nosso Noite Ovi Negra, que eu não vou deixar vocês sem o conteúdo noturno aqui do nosso canal. Beijo, tchau, tchau. Fui. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu. Vamos. Vão ter que nos engolir, hein? Vão ter que nos engolir. Valeu, tamo junto. Vão ter que nos engolir.